Olha, uma excelente opção pra você é essa loja, a Toyotex. Pra você que tem empresa, atenção, eles conseguem um preço super bacana. Eles são atacadistas de meias, lingerie, pijama, cama, mesa e banho, gente. Ah, e somente pra quem tem CNPJ, tá? Agora, a vantagem que você vai ter em comprar os produtos, primeiro, eles têm grandes marcas, como o Hope, tem também do Loren, tem a Teca, Trifil, Lupo e muito mais que a gente não tem tempo pra te contar. O bacana é que você consegue um preço super legal com uma empresa que já tá há mais de 38 anos aqui, gente, no mesmo lugar. Toyotex, atenção pro telefone, vale a pena pra você que tá querendo revender e realmente fazer dinheiro, tá aí uma excelente sugestão, tá? 22912300. O endereço, eles estão aqui na Rua Coronel, Emílio Piedade, 129 no Brás, tá? Lembrando que aqui é somente pra quem tem o CNPJ, mas você vai fazer um grande negócio, com certeza vai economizar dinheiro e vai fazer sucesso. O nome é Toyotex.